Olá, quero convidar a todos para o show de jazz Billie Holiday Tributo, onde eu, Jane Borba, estarei com a lenda viva Hector Costita e o Jazz Society Trio, cantando os sucessos dessa grande diva do jazz. O show é domingo, às 15h, na Vila Ferroviária de Luiz Carlos. Esperamos todos vocês por uma tarde deliciosa, comemorando os 120 anos da cidade de Guararema. Domingo, dia 8, às 15h, show de jazz Billie Holiday Tributo, na Vila Ferroviária de Luiz Carlos. Até lá!